Programa da Mira, oferecimento Açaí Atacadista. O aniversário Açaí 50 anos é um verdadeiro show de prêmios e preço baixo. Boa noite a todos, muito obrigada pela companhia. Hoje tem a nossa brincadeira Quem Sou Eu com o tema filmes e eu vou desafiar o Marquinhos. Tem também o nosso quadro Dica Boa, pra você que tá em casa e gosta de pãozinho quente todas as manhãs. E também as previsões dos signos com o nosso amado Yuri. O Yuri tá aqui com a gente todas as terças-feiras com as previsões dos signos. Tudo bom, querido? Uma ótima noite. Gente, Mira, tudo ótimo, graças a Deus. Ainda mais com essa energia que tá no estúdio. Olha só, gente, as minhas mandalas aqui. Movimentou a energia aqui. É, olha que lindas. Eu pintei essas mandalas aqui e a gente colocou no estúdio hoje. Hoje é o primeiro dia que elas estão no ar. Dá pra gente mostrar elas? Aê, ótimo. Ali, ó, agora foi. Olha lá que legal. Lindas, gostou, Yuri? Adorei. Que vibração, né, Mira? E quando é algo que você faz com as suas próprias mãos, que você imprime a sua energia, é uma coisa diferenciada, né? Eu acho. E agora tá aqui todos os dias junto comigo, com você, com todo mundo aí de casa. Bom, vamos começar as previsões dos signos. Logo de cara, signos de fogo. Eu, você, ariano, leonino ou sagitariano. Me conte aí, Yuri, pela carinha. Que carinha foi essa? Tô com medo. Só o entrando em escorpião, né, Mira? Ai, nossa senhora. Essa semana nós temos o céu aí agitadíssimo, vários aspectos astrológicos muito importantes. E nós estamos nos despedindo da temporada de Libra, que é aquela temporada que busca harmonia, o equilíbrio, a diplomacia. De Libra vai pra escorpião, pelo amor. Que busca a profundidade, né, as resoluções, as transformações e a regeneração. Os lugares escuros. Os lugares escuros. Úmidos e escuros. Quanto mais escurinho, melhor, que é do jeito que o escorpiano gosta. Atrás de tijolo, sabe, né, que eu tô falando. Isso, você sabe como é o escorpiano ou a escorpiana. A gente entende muito bem. E além disso, os signos de fogo vão receber uma energia a mais, um plus, porque lua cheia em ares no final de semana. Receba essa potência toda do universo. Ai, meu Deus do céu. É muito legal. A gente tá recebendo muita energia realmente pra trazer essa transformação, essa transmutação que é da natureza, do signo de escorpião. Mas é preciso também manter os nossos pés no chão, viu, Mira? Não se afobar, não correr atrás de tomar conclusões, tomar decisões precipitadas. Vamos nos acalmar, vamos nos equilibrar. Para os arianos é um momento muito importante de finalização mesmo, Mira. Finalizar as coisas que precisam ser deixadas pra trás e abraçar o novo, abraçar quem eles querem ser. Então a pergunta é, qual é a pessoa que eu quero encontrar lá na frente? A partir disso, fazer o seu planejamento pra chegar lá de acordo com o seu propósito, com os seus planos e seus sonhos. Muito bem, né? Já falou dos três, Sagitário? Não, o leão também vai sentir... Ai, leão, pensei que você tinha começado com ele. Tô dormindo hoje. Somos dois, então. Essa noitezinha com as mandalas aqui, né? Convidando a gente ao relaxamento. Uma vontade de nanar. É, e essa semana também convidando os leoninos ao relaxamento. É preciso que vocês relaxem. É uma semana que vai destravar muita coisa pra vocês, o que é muito positivo. Mas a entrada do sol em escorpião atinge principalmente os signos fixos. Escorpião, touro, leão, são signos que vão sentir muito essa nova energia. Então vocês precisam estar equilibrados, calmos, relaxados, pra conseguir também entrar nessa nova fase mais positivamente. Difícil, hein? Eu ponho meditação às vezes à noite pra fazer, gente. Aí eu tô lá no meio da meditação, quando eu vejo eu tô comendo unha. Assim, ó. Assim, sabe, pensando. É, tudo bem. Mas isso é um indicativo do quanto a gente precisa da meditação, né? Muitas vezes no meio da meditação a gente fica um pouco mais agitado, um pouco mais nervoso. E para os sagitarianos e sagitarianas, a dica é exatamente essa, Mira. Aprofundar-se na espiritualidade. Existem algumas outras configurações astrológicas, aspectos astrológicos muito profundos acontecendo. Inclusive, o regente do signo de Sagitário está em peixes. O que pede que a gente coloque o nosso pé no chão, mas com uma profundidade espiritual, uma conexão com o alto. Então vamos dar uma parada aí na vida social, que é muito difícil para os sagitarianos, e vamos nos conectar através da meditação e da oração. Aê, muito bem, né? O caminho é para dentro, gente. Não se esqueçam disso. Agora vamos para os signos de água. Você aí de casa, que é de câncer, de escorpião, olha aí o danado. E peixes. Como é que tá aí para essa galera, Yuri? Ambiciosos, né, Mira? Ah, muito. É um povo que tá sentindo uma ambição, um desejo de fazer acontecer. E os cancerianos e cancerianas, principalmente, estão recebendo boas energias para a realização no trabalho, para a realização profissional. Só que assim, lembra que vocês que ensinam como as pessoas devem lhes tratar, né? E quais são as expectativas que as pessoas têm em relação a vocês? Os cancerianos e as cancerianas, como eles cuidam de todo mundo, todo mundo espera que eles continuem cuidando, né? Sim. E agora, com esse foco todo no trabalho, pode ser que vocês deixem algumas pessoas aí de lado, sem resposta, principalmente dentro de casa. Então, para evitar conflitos, vamos equilibrar esse desejo de realização profissional, também com o mesmo carinho e cuidado que vocês sempre têm com aqueles que vocês amam. Ah, que legal. Que legal isso, né? É passar realmente o que você quer receber, você dá, né? Para o outro. Eu vou fazer isso por fulano, porque eu gosto quando fazem por mim. Não para fazer, mas porque eu gosto, né? Que fazem, é gostoso. E para o próprio escorpião, como é que vai ficar? Ah, brilhando, né? Se ele já está, se ele já é terrível, imagina agora, né, gente? Eu sou terrível. Olha lá, o sol em cima desse signo magnífico que é o meu ascendente, que eu não posso falar mal, vocês estão intensos essa semana, profundos, ainda mais que Marte. Escorpianos, me liguem! É! Escorpianos, me liguem! Por aí o nosso WhatsApp aqui embaixo. Então, assim, Marte, que é também um dos regentes de escorpião e regente do signo de Ares, está em escorpião. O que deixa tudo ainda mais intenso e pode trazer alguns conflitos, principalmente relacionados a ciúmes. É, os escorpianos e as escorpianas sabem do que eu estou falando porque vocês são possessivos. Só para relacionamento amoroso ou eles são ciumentos também, tipo, com o irmão, irmã, mãe, a galera da família? Eles são ciumentos no geral, viu, Mira? Mas principalmente naquilo que eles sentem que eles têm posse. Então, por exemplo, é tipo assim, se eles elegem a mãe ou o pai como posse deles, aí eles vão defender com unhas e dentes e não vão querer que ninguém se aproxime. E isso nos relacionamentos amorosos é ainda mais forte, porque você sente que aquela pessoa ali pertence, mas vamos com calma. Ninguém pertence a ninguém, cada um de nós pertence somente e unicamente a si mesmo. Eu acho que escorpianos sofrem muito, porque eles são muito desconfiados. Não é verdade? São muito desconfiados. E aí você sofre, né, porque você desconfia de tudo, de todos, aí é complicado. Mas pensa bem, Mira, o signo de escorpião veio com uma missão que é de transformar as coisas mais profundas da alma humana. E muitas vezes nessa profundeza, nessa profundidade da alma humana, se escondem as coisas mais absurdas e mais amedrontadoras. E o escorpiano e a escorpiana, eles sabem que isso tá lá. Então por isso que eles desconfiam, eles têm um pé atrás, eles não acreditam em qualquer coisa, porque eles percebem que as pessoas não são tudo aquilo que elas aparentam ser. Hum, perigoso. E peixes, Yuri, como eles estão, os nossos bebês? Um tempo bom pra viajar, viu, Mira? Piscianos e piscianas, vamos fazer uma viagem curta, vamos pra uma cachoeira, vamos pra um lugar com água, rio, lago, pra vocês poderem também espairecer e um tempo muito bom também pros estudos, viu? Ah, é? Se vocês quiserem agora começar um curso novo, aliás, eu não falei isso antes, mas para os leoninos e leoninas também é um período ótimo para estudar, para expandir rapidamente e ampliar horizontes. Gostei, gostei. Bom, né? Bora, já vamos começar a pensar em 2025, né, gente? Ó, vamos pro intervalo, no próximo bloco tem a nossa brincadeira Quem Sou Eu com o tema filmes e eu desafio o nosso produtor Marquinhos. Já volto já. Comerciante, você sabia que no site da Destro Macro Atacado você encontra mais de 6 mil itens para abastecer a sua empresa? Pois é, tem alimentos, bebidas, papelaria, materiais de escritório, higiene, limpeza e muito mais. E na Destro você também encontra, ó, produtos da marca própria, gente. Legal, né? Quer saber mais? Você, comerciante, está cansado de perder tempo fazendo compras para a sua empresa? Na Destro Macro Atacado você compra no preço de atacado e economiza tempo. São mais de 6 mil itens disponíveis para atender empresas de diversos segmentos e entregamos em seu estabelecimento sem enrolação. Acesse destromacro.com.br e faça seu pedido. Destro Macro Atacado. Há mais de 60 anos distribuindo confiança. Então vai lá, entre no site e faça seu pedido agora mesmo. Destromacro.com.br. Há mais de 60 anos distribuindo confiança. E já voltamos, olha só. Muito bem acompanhada. Comigo. Prazer é o meu ensarcelado mais uma vez. Gente, vocês lembram do Marquinhos? Marquinhos era nosso estagiário. Hoje ele é nosso produtor, porque um bom filho a casa torna. Sempre. Que gostoso ter você de volta, Quinho. Eu digo mesmo, muito bom. Te amo. Também. Lindeta. Quanta uma bonita, né? Só que agora o negócio vai entortar. Por quê? Porque é competição. Ah, é? Entendeu? Ah, então você vai ver só quem vai perder feio aqui. Dois signos de fogo, né? Ares e leão, então... Só que tem um detalhe grande. Diga. A Celina é quem fez os papeizinhos. Exato. E eu não vejo filme. E o tema de hoje é filme. Então se eu não vejo filme, como é que eu vou saber que filme que é? Então, mas temos que lembrar também que eu e a Celina, nós somos geração diferente. Certo. Então, talvez seja difícil. Eu vou sem a Celina. É, o canal... São três gerações. Três gerações diferentes. Então, tá assim, talvez os filmes da Celina são filmes que eu nem conheço. Que eu nunca cheguei a assistir. Eu também. E vice-versa. Tomara, eu sou você do tempo do O Vento Levou. Você já pensou que tem esse negócio aqui? Hã? Já pensou que tem o nome desse filme? Se tiver, eu vou ganhar. Essa é muita marmelada. Eu vou começar. Claro, Primeiras Damas. Muito bem. Setinha pra cima. Pelo que falaram. Marquinhos, tem que ir. Eu tenho que adivinhar esta palavra aqui, gente. Só com sim ou não, né? Em alguns segundos, só com sim ou não. Beleza. Fácil. É tranquilo. Eu tenho três palavras? Não, mas... Ah, é só sim ou não, né? Não. Tem cinco palavras? Sim. Cinco palavras. Cinco palavras. É um filme da sua época? Da minha época. Da minha época. É uma comédia? É uma comédia. É uma comédia. Tá indo, tá indo. Tá fácil. Vai por essa vertente. Eu não sei nenhuma comédia. Sabe? Sabe? É da sua época, então... Isso. Foi pro cinema ou só... Cinema. Líder de bilheteria. Inclusive. Ah, comédia. É. Uma comédia. É um filme brasileiro? Brasileiro. Brasileiro? Sim, brasileiro. Ai, meu Deus do céu. Os trapalhões. Não, não. É da minha época, menina. Ah, da sua época. Ai, que doida. É, calma. É... Você tá indo nesse caminho, tá certo. Se você fizer uma pergunta, mata. Uhum. Vai. Teve mais de um. Ele teve um ponto de interrogação no final? Não, não tem ponto de interrogação no final. É... É uma afirmação. Afirmação. O nome. Isso. Vai que tempo tá correndo. Eu não sei nome de filme, eu não sei. Você não tá tentando ver no retorno, não, né? Sem vergonha. Não, eu não enxergo. Tô vendo tempo aí, ó. Acabou. Mas é fácil. Minha mãe é uma peça. Putz, é. Ah, você conhece esse filme? Não adianta. Conheço. Não adianta. Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Vou colocar aqui, então, ó. E como é que eu vou falar pra ela? Pra ele? Se eu também não sei o filme. Tá certinho, né? Aham. Tá? Nossa! Tá! O Yuri tá ali enxergando, ó. Eu não sei que filme é esse. Ai, você tá brincando com a minha cara. Não, eu conheço não, mas eu não sei mais nada. Eu já falei que eu não sabia de filme. Quem que inventou fazer filme? Poxa vida, ó, o tempo já começou a correr. Vai. Ai, se você não sabe do filme, não adianta nem perguntar o gênero. É terror? Não. Tá. Não, terror não. Suspense. É. Tá, ok. Não mudou muita coisa. Eu acho. Tá. Ele é um clássico do cinema? É. Poxa vida. Clássico tipo o quê? Tipo O Vento Levou? É, que todo mundo sabe. Talvez não tenha assistido, mas sabe o nome. Sim. Então é um clássico. Sim. Se eu não me engano, tem um livro. Se eu não me engano. Ai, eu não leio o livro. Ai, minha geração não lê livro. Você vê como é a vida. Ai, meu Deus. Qual é esse filme, Renata? Já assistiu? Suspense, Agui Rê. Eu não sei. Jesus, eu não... Tá. Esse filme foi de cada Oscar? Eu não sei! Nem eu. Gente, a gente não lê as coisas antes. Foi, Yuri? Foi! O Yuri falou que sim. Indicar o Oscar. Tá, mas eu não... Ai, meu Deus. Tá, são uma, duas, três, quatro palavras. Quatro palavras. Tá. Sexta-feira 13 não, não é. Acabou! A lista de... Schindler. Schindler. É isso? É. A lista de Schindler. Famoso? O que que fala esse filme? Não sei. Então... Ah, de catar a mulher. Olha só. Gente, tomara que eu... Tô falando que a Celina, ela sim, ela ficou com um remorso que eu voltei, que eu ganhava dela nos desafios da equipe. Ai, meu Deus do céu. Fácil. Legal. Bacana. Três, dois, um. Vai. Bacana. Eu não sei nenhum. Esse eu já assisti. Você já assistiu? Já. É brasileiro? Não. Não é brasileiro. É... Tem... Não brasileiro. Tem uma palavra? Mais. Duas? Não. Três? Três palavras. Três palavras. Três palavras. É romance? Não. Não é romance. Sou suspense? Comédia? Comédia. Comédia? Comédia. Três palavras? Comédia e três palavras, é. Mas não foca muito nesse gênero, tem outro envolvido. Tá, 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 tá. Mas é comédia. É da sua época? Tem versões da minha época. Ah, pelo amor de Deus. Que versão é essa? Tem versões da minha época. É... É tranquilo. Eu não sei um filme. Mas na sua época também teve. Teve? Teve, é. Teve. Que agora teve um... Teve novas versões. O nome é em inglês? O nome dele é todo em inglês? Não, não. Não? Aí tá em português. Aqui tá em português? Tá em português. Mas o filme não é brasileiro, por exemplo. Olha, tô dando dica. Os Simpsons, não. Não. Mas são três palavras. Os Simpsons são duas. Quantas palavras? Três. Três. Três? É. De volta pro futuro, não. Não. De volta pro passado, não. Não, acabou o tempo. Acabou o tempo. Ai, senhor. Ah lá. Os Caça-Fantasmas. Eu falei, gente. Os Caça-Fantasmas. Antes de começar, por mim, não fazia esse tema. Eu não sei. Eu não assisto filme. Eu não conheço nenhum filme. A Bárbara deixou esse legado. Ela que escolheu esse tema. É, porque ela serve de filme. E aí a Celina escolheu as palavras aí, ó. Mas vamos lá, ó. Essa é a de agora. E o Yuri tá me ajudando. Tá certinho? Tá. Ok. E aí, gente? Pior que nem eu enxergo meu retorno. Então eu não consigo nem dar dessa roubadinha. É legal. Mas vamos lá. É legal? É. Tá bom. Então é de comédia? Não. Terror? Não. Ação? É. Ação. Ação e suspense, é. Ação e suspense, certo. Eu ia fazer a pergunta do Oscar, mas eu não lembro os filmes que foram indicados ao Oscar. Foi, Yuri. Foi de cada Oscar? Foi também. Foi de cada Oscar. Ok. Ação e suspense, indicados ao Oscar. A lista que a Celina pegou no Google foi filmes indicados ao Oscar. Pode ser. Não é O Vento Levou, né? Não. Porque não é Ação, O Vento Levou, Romance. Não adianta. Aqui na TV a gente tem. A gente tem? Tem. Três palavras. Três palavras. Três palavras. A gente tem aqui na TV? Tem. Ai. Não, os patetas são dois, né? O que eu sou sua? Mãe. Não. Chefe. Ai! Ai, poderoso chefinho! É? Poderoso chefinho? Quase! Poderoso chefão. É! Tchau! Menino, saí do zero a zero. É a sorte no jogo e azar no amor, minha princesa. Eu te ajudei, eu te dei de graça. Mas eu também tô te ajudando. Tá? Tô te ajudando. Tá, é que eu não sei as coisas. Vai. Nossa! É você que escolhe. Ah, é. Vai lá. Pelo menos uma zero. Quero parar de brincar. Tô feliz aqui, ó. Não tô contente. Já animou minha terça. Ai, é mancada. Olha pra... Ai, é mancada essa. Ah, não. Impossível. Difícil? Difícil? Não, não é difícil. Goste. Não. Mas tá ali na época do filme, eu acho. Nome em inglês? Não. Nome em português? Em português. Três palavras? Quatro. Quatro? Quatro palavras, mas ali tem dois... É, tem duas vogais no início. Então... Duas vogais no início juntas? Uhum. Au? Ou? Ou? É que são separadas. Mas não vai nessa, não. Ah, ah, não. Vou? Vou. É porque tem cinco vogais, é mais fácil de acertar. Facinho. Cinco vogais como? Cinco vogais onde? Onde que tão cinco vogais? Não. As duas... Ó, são quatro palavras. Mas lembra, as duas primeiras são duas vogais. Entendeu? É isso. Não é fácil, gente. É muita bancada. Por isso minha reação. Vai, quinze segundos. Menina. Tá muito. Vai. Lembra... Ah, com ovo. Lembra do seu orixá. Lembra do quê? Lembra do seu orixá. Ai, do céu. É. Ai, do céu. Ventania. Ventos. Ai, dos ventos. Não. Não. O vento é minha. Ai, que ódio. Mulher, você ainda falou. Eu não sei. Gente, não adianta me cobrar. Ai, passado, cara. O Yuri até mudou de lugar aqui, porque ele tá se coçando. Se coçando. Yuri, você vai fazer aqui. Meu Deus. Você já fez esse jogo com a gente? Você vai fazer um dia. Vamos fazer de novo, porque ele já participou. Mas vamos fazer de novo. Ah, não. Não, vai fazer de novo. Ai, é verdade. Ai, agora sou eu, né? Vamos lá, mais um. É, é a última. Vamos lá. Ó, mas eu tô... Ah, mas de qualquer forma eu já ganhei, então. Você é a última. Porque eu acertei um. Mas ok. Vamos lá. É fácil. Porque o Renato mostrou o dedo do meio. Falta um minuto pra gente acabar o quadro. Ah, tá. Não é. Ai, meu Deus. Tá, então vamos lá. Você já tá ganhando? Agora você vai... Ai, é romance? É. Mama. É. Mas eu não sou do romance, né? Eu sou ariano, romântico, não tem nada. Coração ruim. É de gelo, na verdade, né? Coração ruim, não. Porque eu tô... Né? Minha lua em peixes, ela dá uma quebrada nisso. São cinco palavras? Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, mas eu falei muito tipo assim, ó. Rum. Né? É uma intuição, ó. Cinco palavras, romance, ele é um clássico também? É. É um clássico. É. Poxa, eu ia falar de Tonique, mas de Tonique não é cinco palavras. Meu Deus, um clássico do romance. Poxa vida, cinco palavras? Não vou ajudar, né, gente? Porque ele já tá ganhando. Ah, mas ainda assim, né? Eu sou vitorioso na vida. Mas, poxa, cinco palavras, romance, é um clássico. Isso. Então, quatro, três, dois, um. Cara, é que é muito filme. É muito filme. Não adianta. Acabou. Nossa, a ideia básica ficou tudo aqui, ó. Poxa, a Bela e a Fera. Fácil. Nossa, eu podia ter muito. Poderia falar animação, infantil. Gente, nunca mais. É, não, a gente é burra. É tanto da cabeça, né? É, acho que não é muito bem. É, quem trabalha em televisão não bate bem mesmo, não. A gente só quer... É isso. Mas eu ganhei. Ganhou, parabéns. Aqui, ó, tamo junto. Mas eu sabia, né? Isso aí já é marmelada, marmelada. Mas ainda assim, né? Eu ainda vou fazer essas palavrinhas que eu vou fazer. Vou botar no de todo mundo aqui. Vamos ver. Chama bloco. Vamos lá, mais signos pra você já já. Chama bloco. Já voltei e me diz uma coisa. Você quer começar 2025 na sua casa própria? Gente, a TECOL tem uma oferta exclusiva pra você, ó. Eu tô falando do residencial Paquerê em Arasatuba. São casas 100% prontas pra morar, com suíte e um espaço incrível pra sua família. E o melhor, você não paga nada pra TECOL nem em novembro, nem em dezembro. É isso aí, ó. A carência total até o final do ano. E o valor das parcelas a partir de R$ 399,00. Mas presta atenção aqui na Tia Mira, porque são poucas unidades. E essa oferta especial vai somente até o final de outubro. Então, saia do aluguel e garanta já a sua casa no residencial Paquerê. Entre em contato agora nesse WhatsApp que tá aqui embaixo, ó. Que é o 11-4-003-10-93. Eu vou repetir pra você. 11-4-003-10-93. E comece o ano de 2025 de casa nova. Casas é com a TECOL. Então aproveite. Vamos continuar falando dos nossos signos com o querido Yuri, que está aqui sentadíssimo. Já falamos de uma galera aí. Se por um acaso você perder, gente, eu coloco sempre o link do programa lá no meu Instagram. E você também pode rever acessando aí o sbtinterior.com no YouTube e também o portal. Combinado? Vamos pros signos de Terra? Bora lá, Mira. Bora lá, touro, virgem e capricórnio. Mira, e eu falei que essa temporada tá intensa, né? Já com o sol entrando no escorpião. E eu aqui troquei completamente os planetas. Eu ia dizer as bolas, mas na verdade foram os planetas mesmo. Melhor, fica melhor os planetas, é. Exatamente. Saturno está em peixes, mas Júpiter está retrógrado em touro. Ah, entendi. Então essa energia de Júpiter em touro é muito forte, muito intensa e mexe principalmente com os sagitarianos e os taurinos também, né? Júpiter é o planeta da expansão, é o planeta da manifestação, um planeta que é ligado à prosperidade, à energia da abundância. E no signo de touro, apesar de retrógrado, ele traz boas perspectivas aí de boa sorte, de fortuna, de fartura. Que bom. Mas é preciso também ter um pouquinho de pé no chão, porque às vezes quando Júpiter está na nossa cabeça, nós temos a tendência a gastar mais. Ui! Lembra que é o planeta do exagero, gente. Ah, é muito ouro. Vamos desagerar. Desexagerar. Desexagerar. Isso. É o contrato de exagerar. Taurina e Taurina, vamos nos equilibrar aí com os nossos gastos, que tudo vai bem quando a gente está equilibrado e harmonizado e está dentro do nosso planejamento. E para os virginianos isso também é importante, viu, Mira? Mira, Vênus no seu signo faz com que você queira comprar uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Colocar um pincone, entrar na cheia, entrar na shopping. O que é bom também, não tem nenhum problema com isso, mas desde que entre no seu planejamento geral, entre nas suas contas a longo prazo. Então para você, virginianos, agora é a hora de fazer aquela avaliação dos seus valores, sabe? O que é mais importante para você e se o preço que você vai pagar vale a pena. E isso em tudo na vida, viu, Mira? Olha aí, tá vendo? Não só relacionado a dinheiro, não. Perfeito. Agora vamos falar de capricórnio. É, os capricornianos e capricornianas estão com uma energia ótima para amigos e família. Ah, legal. Agora é o momento realmente de estar com aquelas pessoas que realmente gostam de você, que te conhecem, que te aceitam, que estão lá do seu lado, tanto nos momentos de luta, nos dias de luta, quanto nos dias de glória, não é? É isso. E o capricorniano finge que não precisa, Mira? Mas eles precisam sim de uma ajudinha, de uma mãozinha, de um carinho, de um abraço, de um aconchego, quem não precisa, né? É isso, você tem que ir devagar com o capricorniano, mas você vai, né, meu filho, daí eu chego lá e falo, nossa, vem cá, tô sentando um abraço seu, eu peço aí, eu que dou, entendeu? É, tem que ser esperto, tem que ter estratégia, com capricorniano, com capricorniana, você tem que ter estratégia, mas você, se você fizer direitinho, vai ver que eles são umas manteigas derretidas, e eles gostam mesmo desse carinho e cuidado. O meu estava em treinamento hoje, na empresa, e falou pra mim, não me mande mensagem. Ah, pra quê? Pra quê? Enchire de mensagem, de manhã à manhã toda. Desafia a mãe Leonina. Mi, 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 ai, aí não teve jeito, né? Não dá, não dá. Ele tá em pé da vida comigo, mas tudo bem. Desafiar Leoninos é a mesma coisa que desafiar Geminianos, viu? Nossa senhora. Nós vamos falar já dos signos de ar. Vamos agora. É, não desafia não. Gêbios, Libra e Aquário, não mexe com quem tá quieto. Não, fala pra um Geminiano ou pra uma Geminiana que você não quer conversar. Experimenta, experimenta, que daí que eles vão querer contar todas as fofocas do bairro, dos vizinhos, do trabalho. E olha, com as configurações e os aspectos astrológicos que estão agora vigorando no céu, os Geminianos e as Geminianas estão sentindo a energia, assim, tremendo, muito expansiva. E querendo fazer tudo, em todo lugar, em todo tempo, ao mesmo tempo. Nossa, isso geralmente dá... Dá mal, né? Dá ruim, né? Não é o ideal. Eu não quero falar da merda, né? Mas fica feio, né? Falar da merda. Vamos falar isso. Olha as mandalas emanando aqui paz e tranquilidade, entendeu? Inclusive, inspirem-se. Inspirem-se, Geminianos e Geminianas, nas mandalas. E vamos ter foco. Esse ano tá sendo muito legal pra vocês. Não vamos perder o foco agora, no finalzinho do ano. Isso aí. Vamos manter a cabeça firme ali, os nossos olhos, nos nossos objetivos. E conquistá-los, né? Trazê-los à realidade e à manifestação. Como que é aquela música do Belchiora, acho que é? Se esse ano eu... Como é que é? Se esse ano eu morri... Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro mais. Vamos fazer um Quem Sou Eu com música. É o mantra da semana. Pronto. Reprão de música. Mantra da semana. Não mande os outros... Pinte mandalas. Pronto. Anota aí em casa pra você fazer isso. Agora, os Librianos é que não precisam desse mantra, viu, Mira? Não, por quê? Porque eles estão uns amorzinhos. Ah, mas eles são sempre. Eles são sempre, mas o céu resolveu que vocês deveriam chamar mais atenção ainda. E agora tá legal pra aprofundar aqueles romances, viu? Agora tá num momento legal pra ir pra segunda base, sabe, Mira? Talvez pra terceira base. Parar de ficar e começar a namorar. É, quem sabe... Parar de namorar e casar. Ou parar de enrolar e encontrar nessa toada. Ah, tá. Lá de tomar a decisão, Libriana. Você é muito amorzinha, você fica sendo passado pra trás. Olha eu, né, querendo falar, eu não sei. Aquário. Hoje a gente tá ótimo. Aquarianos e aquarianas estão preocupados e ocupados com o trabalho. Ó, essa semana tá tudo relacionado à sua vida profissional e boas oportunidades estão aparecendo pra vocês. Principalmente mais pro final da semana ali. Sexta e sábado serão dias ótimos para acordos, negociações, encontros com sócios e organização de projetos futuros. Olha que legal. Muito bom. Vamos saber, né, que tem aquele dia ali, ó, que vai ser melhor pra você. Não é? É, muito bem. Bom, gente, no próximo bloco tem o Mantra da Semana e ainda hoje, Dica Boa. Não sai daí, não. Voltamos com o Clima Romântico. Sobe o som. Nossa, Marcelo caprichou hoje, hein? E, ó, tô assim, linda, maravilhosa, em pé, pra mostrar pra vocês que essa semana toda eu tô vestindo burguesinha brechó chique. Atenção, meninas. É a oportunidade de você comprar o melhor desapego de alguém. Olha que graça. Essa chemise, super levinha, com uma pequena transparência. E a Cíntia falou pra eu usar assim, ó, com uma calça jeans, que eu achei o máximo também, ó. Fica super despojado o look. Curti, né? E você sabia que é a maior franquia de brechó feminino do país? Já são duas lojas aqui em Rio Preto, viu, gente? Gostou do look de hoje? Então aproveita, porque se você chegar lá e falar que você tem o cupom MIRA10, você ganha 10% de desconto. Ah, legal, não é verdade? E lá tem de tudo, viu, gente? Tem roupa, sapato, cosmético, perfume, acessório, eletrônico, tem tudo. Eles já estão aqui na região há quase dois anos. E quem chega primeiro na loja, leva o desapego mais bacana. Então anota aí, a loja fica na rua Luiz Antônio da Silveira, 1157, no Boa Vista. E não esqueça, cupom MIRA10 pra você pegar o seu desconto, tá bom? E Yuri, você come pão todo dia? Todo dia não, Mira, porque eu tento me controlar, mas se deixar eu como. Ah, como, é gostoso, não é? É bom, aquele quentinho. Mas e um pão muxo? Ah, não, muxo não, pelo amor de Deus, aí não, né? Não dá, não dá. Pão amanhecido? Não, também não. Não é muito o meu gosto, não. Então se você gosta de um pão bem gostosinho, dá uma olhada nessa dica boa. E eu tô aqui na cozinha pra mais uma dica boa pra você de casa. Você gosta de pão? Pois é. Eu sou assim, com a hora que eu acordo, a primeira coisa que eu penso é o que eu vou comer no café da manhã? Eu já acordo com uma fome. E aí me dá uma tristeza a hora que eu lembro que não tem nada pra comer em casa, que não comprei alguma coisa, que eu não me preparei no dia anterior. Enfim, depois dessa dica boa, nossos problemas acabaram, bebê. A gente vai ter pãozinho fresco todos os dias dentro da nossa casa. Beleza? E é fácil, fácil. O que você vai fazer? Você vai comprar esses saquinhos aqui no mercado, tá? Que são saquinhos pra guardar alimentos. Eles são próprios pra alimentos, tá? Então vai comprar ele. Aí nós vamos abrir. Se eu conseguir, né? Você vai abrir esse saquinho. E você vai pegar o pãozinho da sua casa aí, que você comprou e que sobrou. Ai, não comi tudo hoje, mira. Não vai às vezes pro lixo, vira, faz torrada, sei lá, né? Você vai pegar esse pãozinho, vai colocar dentro desse saquinho. Pode colocar dois. Até caberia três, mas dois você vai fechar melhor. Ó. Você vai colocar os dois pãozinhos dentro do saquinho. Amarrar. E sabe fazer o quê? Congelar. É. Coloca lá no congelador da tua casa. Esse daqui já está congelado, ó. Desde ontem. Já tá durinho, durinho, durinho. Aí o que você vai fazer? Você vai pré-aquecer a sua airfryer. Eu não sei se no forno também dá, mas deve dar, né? Porque o que faz no airfryer e no forno também dá certo. Você vai pegar o pãozinho congelado. Então vamos lá. Acordou cedinho de manhã. Ai, tô no forno, mira. O que eu faço? Vai lá no congelador, pega o pão congelado, duro, feito uma pedra. Passa água. Molha ele. Molha mesmo, sem dó. Tem gente que passa até embaixo da torneira. Molha ele todinho. Aí. Molhou ele, nós vamos colocar na airfryer por 5 minutinhos, 180 graus. A minha já está aquecida. Coloca ele lá, molhadinho. 5 minutos e vamos esperar. Tempo passou. Dá uma espiada aí e vamos ver o nosso pãozinho. Que delícia. Pega com alguma coisinha porque tá quente, né, gente? E olha isso aqui. Escutaram? Pão fresquinho, crocante. Ó, a massinha subindo. Uh, pelando. Fresquinho e crocante pro seu café da manhã. Só pegar a manteiguinha agora, meu amigo, e ser feliz. Ou seja, dá super certo. Deixa congelado. Tira. 5 minutinhos na airfryer. E ó, escuta. Muito bem. Dica boa, hein? Essa aqui você gostou, né? Quando você fizer aí, ó, na tua casa e o pão tiver quentinho, gostou, se você tiver curtindo seu café da manhã, você vai lembrar de mim. E passa essa dica boa pra frente, né? Viu que legal, Iuri? Ai, que delícia. Que gracinho, facinho. Pão quentinho, eu amo. E lá em casa eu faço tudo na airfryer, viu, Mira? Eu também, eu também. Eu ponho lá e seja o que Deus quiser. Mas essa dica do pão, ó, adorei. Ai, gostoso, né? Como é que a gente funcionava antes da airfryer, né? Gente, eu não lembro mais, pra falar a verdade. Aliás, eu sei que eu nasci antes de várias tecnologias, mas eu não me lembro mais como era viver sem elas. E a airfryer é uma das principais. Você se lembra, ah, você lembra, você não é tão novinho assim. Não. Do orelhão? Mira, não vamos falar isso no ar. E que a gente tinha que... O que que é mesmo? A gente tinha que levar ficha no bolso. Vocês lembram disso? Gente. Um monte de fichinha no bolso. E quando mudou pra cartão? Aí veio um barulhinho que ia cair, aí você tinha que pôr outra ficha, porque senão caía a ligação. Já não conta isso, né? Aí veio o cartão, o cartão era demais. Só tinha cartão que era chique. Era o máximo. Ai, ai, a gente é doido. Vamos pro mantra da semana, você aqui de casa. Uma frase linda, maravilhosa, pra você repetir todos os dias. Repetir com fé, com amor, na frente do espelho aí, ó, pra trazer boas vibrações. A vida me presenteia com saúde, paz e prosperidade. E eu estou disponível para receber esses presentes. Olha que coisa linda. Eu acho que é bom abrir os braços quando for falar, não é, Yuri? Gostoso, né, Mira? Estou aberta, estou disponível para receber esses presentes. Tira uma foto aí da sua TV, ó, pra você guardar essa frase contigo aí. Bonita, hein, Yuri? Mira, e essa dica de abrir os braços é básica, é maravilhosa, porque quando a gente abre os braços, a gente tá sinalizando que realmente a gente tá aberto. Então, esteja aberta, esteja aberto para os presentes do universo. Ainda mais nessa temporada de escorpião, que a gente fica mais profundo. Se a gente sinaliza para o universo, a gente tá potencializando o nosso desejo para que ele se realize na nossa vida. Todas as noites antes de deitar, quando, quer dizer, na hora que eu deito, eu faço isso, Yuri. Eu tiro o travesseiro, deito, esticadinha na cama, abro os braços, abro as pernas um pouquinho assim, e eu fico ali cinco minutinhos, sabe? Com o braço bem aberto na cama. É tão gostoso, gente, faz isso hoje na noite para vocês verem. Parece que, sei lá, você consegue relaxar tudo o que você precisa. Tá abandonando aquilo que, né, saiu de alguma coisa tensa, algum estresse. Isso, vai embora. Já se abre, essas coisas vão embora e você tá se abrindo para que coisas novas cheguem até você. Perfeitíssimo. Uma ótima semana para você, meu amigo. Até terça-feira que vem. Para você também, Mira. Um beijo para você aí de casa, muitas bênçãos, muita sorte, muita paz. É isso, um beijo. Para vocês de casa. Um beijinho, Yuri. Muito obrigada mais uma vez. Gente, amanhã a gente vai para a cozinha, hein? É, receita gostosinha. Eu espero vocês, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Programa da Mira Oferecimento Açaí Atacadista O aniversário Açaí 50 anos É um verdadeiro show de prêmios E preço baixo